...deste ano de 2020. Encerrando o bimestre, dia 31 de julho, começaremos agosto com a linguagem do teatro. Então, a semana que vem, já teremos uma TPC de teatro. Para iniciar o terceiro bimestre, preparados para trabalhar com a linguagem do teatro online. Voltando às aulas, no dia 8 de setembro, nós podemos entender que vamos ter aula de teatro online e também uma parte de aula teatro semipresencial. E nós, professores de arte, vamos nos preparar para o online e também para o semipresencial na escola. Naturalmente, o horário será um horário diferenciado, e com alguns alunos. A escola vai ver como chamar até 35% dos alunos a cada dia. No máximo, 35%. Isto se tiver todas as condições para reabrir as escolas, e nós já sabemos qual é a condição. O estado de São Paulo todinho no amarelo com relação à pandemia COVID-19. Lilian, você está aí, Lilian? Bom dia, Silvia. Estou sim. Bom dia, professores. Lembrando que a reunião será gravada, né? Já iniciei a gravação da nossa reunião, e acompanharei as dúvidas de vocês no chat para abrir no momento oportuno. Estou aqui. Bom dia. Muito bem. Lembrando, professores, vamos fechar nossa câmera e nosso microfone nesta primeira parte. Na segunda parte, nós vamos fazer um bate-papo com os professores. Então, quem quer participar, levanta a mão e nós vamos dar a palavra. Ok? Então, Dança e Cultura, nona ATPC de Arte, Diretoria de Ensino de Mauá, Núcleo Pedagógico. Participando, a professora Lilian Scala, da pasta de projetos especiais, Silvia Allers, de Arte. O que nós preparamos para a nossa última ATPC com relação à dança? Pensamos em trabalhar dança e cultura devido a muitas dúvidas que os professores colocaram neste bimestre em relação a trabalhar cultura na escola, porque há resistência de alguns pais, às vezes alguns professores e até diretores, de trabalhar a cultura brasileira nas nossas escolas no estado de São Paulo. Muitos alegam a religião como um motivo para não trabalhar certos aspectos culturais brasileiros. E é isso que nós vamos colocar hoje. Com relação à Base Nacional Comum Curricular, nós percebemos o seguinte, a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo. que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Vejam bem, professores, aprendizagens essenciais. Quais são essas aprendizagens que todos os brasileiros têm direito? E isso é definido pelas normas da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. O que os nossos alunos devem aprender no território nacional para todos os alunos de todos os estados do Brasil? O que isso tem a ver com arte e o que isso tem a ver com dança? Lembrando que a nossa última TPC de dança, segundo bimestre de 2020, trabalhando online na pandemia. Voltaremos em agosto com a linguagem do teatro, que será trabalhada online no mês de agosto e voltando às aulas. Dia 8 de setembro, desde que todo o estado de São Paulo esteja na condição de amarelo com relação à pandemia COVID-19, trabalharemos na escola com a modalidade semipresencial. Então, é um desafio para os professores trabalhar online e será um desafio trabalhar também no semipresencial, com horário diferenciado e com alguns alunos que a escola irá chamar a cada dia, de maneira que tenhamos, no máximo, 35% dos alunos na escola a cada dia. Ok? Então, nós vamos perceber que na base nacional comum curricular, nós temos 10 competências gerais, que é direito de todos os alunos brasileiros. Vamos ver qual é essa competência número 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa e inclusiva. Olha só que interessante. A diversidade cultural brasileira é um direito dos nossos alunos na aprendizagem. E nós estamos falando sobre esse tema hoje porque vários professores relataram que na modalidade dança tiveram alguns problemas de trabalhar cultura brasileira devido a alguma resistência religiosa de alguns pais. Por isso que nós estamos colocando esse tema hoje. Muitas vezes, a resistência religiosa de trabalhar alguns temas também é colocado por alguns diretores e até colegas professores de trabalho. Então, estamos vendo as competências da BNCC, que é normativa, ela já está aprovada. E também já está aprovado o currículo paulista. Então, é direito do nosso aluno trabalhar cultura brasileira. Não é uma escolha. Talvez, quem sabe, depende se os pais aprovarem. Não é isso. É um direito. É um direito dos nossos alunos. A competência número 3 da BNCC fala em valorizar e fruir diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais e também participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. No caso, nosso país é Brasil, nosso estado, o estado de São Paulo, nós temos a BNCC que rege o que todos os alunos devem aprender. E temos também o currículo paulista. Então, é um direito dos nossos alunos fruir de diversas manifestações artísticas e culturais. Vocês continuam ouvindo? Lilian? Sim, Silvia, está normal. Som, imagem. Estamos vendo os slides também? Normal? Sim, tudo ok. É porque aqui, na minha tela, eu estou vendo que há uma certa lentidão aqui na transmissão. Isso, está um pouquinho lento, Silvia, mas pode ser devido à conexão, tanto a sua aí de casa, quanto a dos professores. Por isso que é importante todos manterem os microfones e as câmeras desligadas, porque isso deixa a transmissão mais fluida, não fica com esse delay tão grande. Ok, Lilian. Nós estamos agora com 123 participantes da Diretoria de Ensino de Mauá, que abrange as cidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, falando sobre dança e cultura, e o direito dos nossos alunos de participarem de todas as manifestações culturais. passando para o próximo slide. Lembrando, em relação à história, que nem sempre foi assim. Nem sempre os brasileiros e as pessoas que chegavam aqui no território brasileiro tiveram direito a manifestar as suas culturas. O Brasil tem uma história muito triste em relação aos cativos trazidos para o Brasil para trabalhar nesta terra brasileira. Lembrando que os primeiros cativos foram os nossos indígenas. Assim que começou a colonização europeia no território que se chamaria depois Brasil, nós tivemos a escravização dos índios. E, logo em seguida, nós tivemos, em todo o território das Américas, tivemos a escravização. Então, foi, na verdade, um sequestro de pessoas trazidas da África, o continente africano, determinadas regiões da África para o nosso Brasil. Principalmente para as regiões da Bahia, Minas Gerais, São Paulo começou a participar um pouco depois. Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tiveram a escravização africana desde o começo. E o que é que aconteceu neste período? Os cativos que eram trazidos da África, eles eram obrigados a esquecer a sua cultura. Existe em Benin uma árvore chamada Baobá. Essa árvore é conhecida como a árvore do esquecimento. Era uma árvore que existia em ajudar o atual Benin no local do embarque dos cativos para o território brasileiro. Esses cativos iriam atravessar o Oceano Atlântico nos navios chamados de navios negreiros. E, antes, eles eram obrigados a dar voltas em volta desta árvore Baobá, que se localizava perto da praia, onde eles iriam embarcar, perto do mar. E os homens eram obrigados a dar nove voltas em volta desta árvore. E as mulheres, as cativas, eram obrigadas a dar sete voltas para esquecer as suas culturas, as suas famílias, as suas origens, no momento de embarcar nos navios negreiros. Então, a pergunta é como, hoje em dia, século XXI, nas nossas escolas estaduais paulistas, nós vamos querer que os nossos alunos também esqueçam as suas origens, seja por motivo familiar ou por motivo religioso. Está certo isso? É uma pergunta que, daqui a pouco, nós vamos colocar em discussão. Houve esta árvore de esquecimento na nossa história? alguns historiadores dizem que, na verdade, essa árvore nem existiu, mas existia um ritual para que os cativos esquecessem seu nome original, sua família e sua cultura. Mas eles resistiram e a nossa cultura brasileira é miscigenada pela cultura africana e pela cultura indígena e pela cultura de vários países do mundo todo. O Brasil recebeu muitos imigrantes, mas hoje, nós especificamente, nós vamos falar sobre a cultura afro e sobre a cultura indígena. E a proposta para esta semana em nossas escolas é que sejam trabalhadas a cultura da dança africana e da dança indígena através de imagens e vídeos. Hoje, no Centro de Mídias, nós vimos que trabalhamos algumas imagens relativas à dança e a proposta para a Diretoria de Ensino de Mauá é trabalhar a linguagem da dança na África e a linguagem da dança dos índios brasileiros e encerrar o bimestre. Isso para todas as séries do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Nós não precisamos, assim, pensar que será complicado. Basta compartilhar um pequeno vídeo com os nossos alunos com o tema dança africana ou e também o tema dança indígena brasileira e os nossos alunos irão trabalhar, comentar, fazer releituras, fazer trabalhos em relação a esse tema. Lembrando que não é obrigatório. Tá? Não é obrigatório. É uma sugestão para finalizar o segundo bimestre em dança. Então, continuando, vamos ver aqui o mapa. Nós estamos vendo o mapa da África. A África é um continente e nesse continente nós precisamos lembrar que o norte da África está colonizado pelos árabes. Mauritânia, Argélia, Marrocos, Líbia, Egito e outros países são colonizados por árabes. Muitos desses árabes têm a religião muçulmana. Na religião muçulmana, de maneira nenhuma é possível representar seres humanos e animais. Eles têm uma arte mais figurativa, mais relacionadas a flores, frutos arabescos. Mas eles cantam, eles dançam, eles fazem outras formas de arte que nós devemos conhecer e saber. A África, no norte africano, a cultura é relacionada à cultura árabe. Na região do deserto do Saara e na parte sub-sahariana, nossa, eu acho difícil falar essa palavra, nós temos a cultura africana, chamada cultura africana negra. Então, vários desses países, desses povos, vieram para o Brasil e permanecem lá como os nossos amigos, amigos de países que têm cultura em comum. Entre esses países, o país que nós comentamos agora há pouco, Benin, se nós observarmos o mapa da África, nós vamos ver que Benin se encontra ao lado de Camarões, Nigéria, Gana e Togo, nesta região aqui, que seria a região do leste africano. Vamos comentar com os nossos alunos que a África é um continente formado por vários países, que também o continente africano foi colonizado, assim como o território das Américas foi colonizado por europeus, também a África foi colonizada por europeus. Atualmente, nós temos uma colonização acontecendo na África, que é a colonização chinesa. Muitas indústrias chinesas estão indo para a África montar as suas indústrias. Então, este é o momento do século XXI. mas o Brasil tem estreito relacionamento com a África. Seria justo esquecer este nosso continente, que é tão irmão do Brasil, por motivos religiosos aqui do Brasil e do Estado de São Paulo, porque nós temos visto que algumas escolas às vezes não podem trabalhar dança e cultura africana porque alguns pais não permitem. Mas isso é justo? Negar este conhecimento para os nossos alunos e negar as suas origens? É uma pergunta que nós vamos responder no chat daqui a pouquinho. temos aqui um slide principais danças no continente africano. Esses slides todos nós vamos compartilhar com vocês através do e-mail e ele também se encontra no site da diretoria de ensino em núcleo pedagógico ATPC. Lá vocês encontrarão os slides do powerpoint de todas as disciplinas e no caso vocês poderão clicar nas letras azuis e conhecer essas formas de dança que são praticadas hoje no continente africano. Lembrando que no norte da África nós temos música e dança de povos bérberes do norte da África temos ritual da seita sufi temos ritual das mulheres do povo azul do povo tuaregue e no centro e sul da África nós temos uma forma de cultura e dança mais conhecida de nós brasileiros porque são povos irmãos que vieram para o Brasil no começo dos anos 1500 1600 e vieram como cativos então esta cultura é muito próxima nossa inclusive a cultura árabe coisas que nós não percebemos no nosso dia a dia mas palavras que nós usamos na língua portuguesa são de origem árabe por exemplo a palavra arroz é árabe a palavra alface é árabe e os números que nós usamos nas nossas escolas são os números arábicos um dois três quatro cinco e assim por diante a matemática nossa é uma matemática de origem árabe tá então voltando ao tema nosso dança aqui está uma página onde tem também um site escola educação ponto com ponto br danças africanas fica pra vocês aí fazerem uma pesquisa e trabalhar esta semana com os nossos alunos com a dança africana e a dança indígena e finalizar este bimestre com uma chave de ouro trabalhando dança e cultura alguns povos bérberes moram no norte da África e essa imagem que nós estamos vendo não é uma imagem da parte árabe do oriente médio oriente próximo é um norte da África veja bem então às vezes a África o continente africano é até desconhecido de nós brasileiros quando nós pensamos que também existe a cultura árabe no norte da África aqui nós temos um exemplo está no YouTube depois é só vocês clicarem nas letras azuis e vocês vão poder ver a apresentação de dança desse povo árabe que fica no norte da África e para o Brasil nós temos danças de origem africana capoeira congada jongo maracatu samba de roda maneiro pau carimbó que é do Pará entre outras tantas formas de dança vamos falar sobre uma forma de dança brasileira chamada maneiro pau que não é trabalhada aqui no estado de São Paulo mas é trabalhada no Ceará na região de Cariri maneiro pau é uma forma de dança que os historiadores afirmam ter influência de origem árabe outros dizem ser de origem africana e árabe ou seja do norte da África é uma dança típica na região do Cariri no Ceará e surgiu na época do cangaço tem características musicais muito parecidas com a capoeira o maneiro o maneiro é dançado só por homens que seguram um tronco de madeira na mão com a finalidade de baterem no chão e dar o som e o ritmo da música eles dançam em roda enquanto isso dois integrantes formam um duelo no centro da roda e faz a simulação de uma briga com paus também vocês encontram isto estas danças brasileiras folclóricas de origem africana árabe e áfrica negra na escola educação tá assim que eu mandar os slides para vocês vocês vão ter acesso a esses links e poderão trabalhar melhor esse tema olha uma imagem do maneiro pau tá que é dança típica do Ceará então a proposta para finalizar com dança neste bimestre já que no próximo iniciaremos a linguagem do teatro é finalizar com arte e cultura brasileira e sendo que essa cultura brasileira tem forte influência africana e indígena está sem som algumas pessoas que estão falando que está sem som mas deve ser o som de vocês é isso vocês estão ouvindo bem isso Silvia inclusive não ia interromper mas já que você parou eu preciso reforçar algumas coisas que a gente sempre fala em todas as reuniões e hoje pulamos essa parte mas eu acho que é importante o som é controle de cada um nós não temos dentro do Teams controle do volume então se o som o som é pessoal é de cada um nós não conseguimos abaixar ou aumentar o volume cada um faz isso no seu próprio equipamento então se você está usando do computador provavelmente o controle do som do seu computador está baixo a mesma coisa no celular lembrando que quando você acessa o Teams pelo celular o volume é mesmo mais baixo não vai ficar num volume muito alto o que se pode fazer nesses casos é utilizar o fone de ouvido porque o fone de ouvido centraliza o som então se o som está muito baixo eu indico que vocês utilizem fones de ouvido e não conseguimos aumentar ou abaixar reforçando novamente essa informação isso é de cada um e às vezes as pessoas comentam no chat que está travando ou que está mudo isso é problema de conexão de vocês tá porque nós estamos com o áudio normal não está mudo tá e também não está travando às vezes demora um pouquinho para passar a tela então às vezes a Silvia faz a passagem no computador dela tem um delay então demora alguns segundinhos para que a gente veja a próxima tela porque nós estamos em muitas pessoas numa mesma conexão dentro de uma mesma sala do Teams então eu peço que vocês tenham paciência e que se está travando por exemplo agora para mim o slide está rodando está pensando está indo devagar é uma questão da conexão nós não conseguimos ter o controle sobre essas coisas porque estamos em muitas pessoas então o som não está baixo e não está mudo é realmente uma questão de vocês verificarem na tela de vocês do aparelho que vocês estão usando tá uma outra coisa importante pessoal sempre que vocês forem acessar procurem acessar pelo e-mail institucional vocês conseguem entrar com qualquer conta da Microsoft então Gmail Hotmail porém as funcionalidades do Teams são muito melhores quando associadas a uma conta institucional por isso que para alguns professores eu fiquei perguntando de qual conta vocês estavam acessando tá então sempre antes da reunião fechem as outras contas que vocês têm porque muitas vezes a gente deixa o login feito no nosso PC né então saiam das outras contas da Microsoft e loguem apenas pela conta institucional outra coisa que muda bastante também a qualidade é a questão de usar o Teams baixado na sua máquina então pelo aplicativo então você entra lá no site do Teams e baixa o aplicativo é melhor do que entrar pela própria web ele funciona melhor também tá então está normal Silvia o slide está um pouquinho lento ele está pensando aqui mas é um problema de conexão mas está normal tá passo a palavra ok Lilian então eu vou mudar de slides aqui vamos ver se muda para vocês dança de origem africana no Brasil ok Silvia slide mudado tá normal pode seguir muito bem Lilian temos várias danças de origem africana no Brasil vamos falar de uma delas que é a congada a congada conta a história do embaixador de Angola que em nome da rainha ginga visita o rei do Congo num dia de festa e isto quase causa uma guerra então a dança representa uma guerra uma briga entre o rei a rainha ginga em Angola e os cristãos e no final é uma história né uma dança que conta uma história e no final os cristãos vencem então nós vemos que muitas vezes a a origem das danças africanas aqui no Brasil elas estão relacionadas a religião católica e a religião africana mas isso é motivo suficiente é uma pergunta que eu faço para vocês para negar o conhecimento dos nossos alunos em relação às suas origens eu sei é difícil nós temos resistência nas nossas escolas em relação algumas linguagens de dança relacionadas a África e relacionadas aos índios brasileiros mas é um direito do aluno conhecer não é praticar nós não estamos pedindo para que eles pratiquem mas sim que eles conheçam e nós estamos dando motivos aqui nessa orientação técnica de hoje motivos suficientes e motivos que estão escritos na BNCC na Base Nacional Comum Curricular motivos para que vocês tenham argumentos para conversar com pais colegas professores e também diretores é um direito do aluno conhecer as suas origens por que negar ok então aqui nós temos a imagem da congada vocês estão vendo o rei e a rainha do Congo né nessa representação nessa dança música e dança nós estamos vendo trajes típicos da congada que a congada é uma das danças mais conhecidas no Brasil e provavelmente muitos dos nossos professores que estão nos assistindo agora estão conhecem né e já participaram já viram e às vezes até já dançaram a congada muito bem aqui outro exemplo de congada né no interior de São Paulo aqui no caso então eu vou fazer uma pergunta para vocês eu gostaria que vocês respondessem no chat falamos até agora sobre dança e cultura e a influência da cultura africana no território brasileiro e a pergunta é que eu gostaria vocês professores 143 participantes que estão no chat respondam agora através do chat cultura negar ou estudar é possível estudar a cultura africana africana aqui no Brasil e aqui em São Paulo aqui nas nossas escolas estaduais paulistas é possível porque na verdade é um direito dos alunos estudarem cultura africana daqui a pouco nós vamos falar também da cultura indígena mas o que que vocês acham nós devemos negar ou devemos estudar a cultura africana em São Paulo essa barreira muitas vezes colocada como como uma barreira religiosa que até faz com que alguns professores não tenham tanta liberdade de trabalhar o tema é justa ela é correta o que vocês acham será que nós vamos negar as nossas origens negar a cultura africana a cultura indígena as suas danças os seus costumes a sua música vamos responder um minutinho para que todos os professores respondam no chat cultura africana cultura indígena negar ou estudar é esta pergunta Silvia o chat está fechado está bloqueado o chat está fechado vamos lá e agora chat da reunião não Silvia o chat está aberto está aberto o pessoal está comentando aqui as pessoas respondendo né sim nós estamos respondendo a pergunta cultura africana cultura indígena na escola negar ou estudar pela beneficia o aluno conhece o meu está desabilitado é mas nós estamos vendo aqui vários professores respondendo que nós devemos estudar independente das raízes dos nossos alunos conhecimento é conhecimento né acho que a pessoa quis dizer em relação independente das raízes dos nossos alunos se é um aluno de origem europeia né temos muitos descendentes de italianos alemães portugueses japoneses e vários países do mundo né árabes mas é cultura brasileira todos devem estudar o continente africano e também a nossa influência indígena e vamos estudar não significa praticar mas conhecer é importante não podemos abandonar essa forma de conhecimento com medo da comunidade que é o Rafael Clemente respondendo a Vânia estudar sempre porque faz parte da nossa cultura a Cláudia estudar sim sem dúvida apesar do desafio sim temos um desafio de uma comunidade religiosa que muitas vezes impedem que os professores de arte trabalhem a cultura africana e a cultura indígena nas nossas escolas mas é certo isso né a nossa pergunta tá quer comentar alguma coisa Lilian eu acho que tá sendo unânime aqui no chat né a questão de que é importante sim estudar todas as culturas independente de qual seja ela pro conhecimento e o enriquecimento apesar né dos comentários de que realmente é complicado existem algumas barreiras principalmente na questão religiosa mas eu acredito que entre todos os professores seja unânime e inegável né a importância de se estudar todas as culturas como a professora Vera diz aqui estudar é conhecer e muito importante saber como passar essas informações sobre as múltiplas culturas então acredito que ela esteja se referindo aí a questão que a forma como isso vai ser passado também influencia na resistência né então o professor precisa buscar aí um meio que seja tranquilo para ele trabalhar dentro de todas as dificuldades claro que nós sabemos que há né mas qual a melhor forma dentro daquela comunidade de abordar o tema sem ferir aí nenhuma questão do aluno e da própria família né isso isso mesmo olha nós tivemos aqui a resposta do Mozart né dizendo ah nós somos muito curiosos a minha família é muito curiosa eu gostaria muito de conhecer e já descobrimos muitas coisas gente vamos descobrir o mundo não vamos ter preconceito né na verdade a minha família todinha ela é de origem europeia né por parte de mãe ucranianos por parte de pai alemães mas eu tenho muita curiosidade e um dia quem sabe eu pudesse até chegar na África conhecer Angola Benin eu gostaria eu gostaria de conhecer esses povos que vieram para o Brasil de maneira forçada né na ocasião de maneira forçada foi um sequestro na verdade mas eu gostaria de conhecer eu conheço um pouco pela televisão eu vejo que a paisagem é muito parecida tem muito dos costumes são parecidos com o que nós conhecemos no Brasil o Brasil é multicultural nós não podemos colocar embaixo do tapete determinadas culturas nem por motivo de família motivo religioso ou algum impedimento isso não é certo com os nossos alunos e nós somos professores de arte mas sabemos que isso é um grande desafio tá então continuando a competência número 4 ainda estamos falando da BNCC a base nacional comum curricular que nos dá todo o respaldo junto com o currículo paulista de trabalhar arte de maneira não preconceituosa de maneira ampla com a cultura mundial o Brasil não é um local fechado onde nós não podemos conhecer não podemos saber determinadas culturas determinadas formas de dança de música de outros países então na competência número 4 da BNCC utilizar diferentes linguagens verbal oral ou visual motora como libras e escrita devemos nas nossas aulas usar a linguagem corporal visual sonora e digital bem como conhecimentos das línguas e linguagens artísticas matemática e científica para se expressar e partilhar informações experiências ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo olha que interessante na nossa área de arte as linguagens artísticas são artes visuais teatro música dança e dentro delas nós trabalhamos fotografia expressão corporal cinema arquitetura são linguagens que nossos alunos devem conhecer mas é uma linguagem restrita só da nossa comunidade só do meio que nós vivemos aqui em São Paulo ou é assim mais amplo o que vocês acham tá a proposta é que seja mais amplo mais abrangente e que nós possamos trabalhar conhecendo o mundo conhecendo a região o estado de São Paulo o Brasil o continente americano e o mundo tá agora vamos falar um pouquinho sobre a cultura indígena brasileira que nós devemos também conhecer dança música e cultura dos nossos índios e o pedido não é uma obrigação tá é um pedido vamos trabalhar nessa última semana a cultura africana e a cultura indígena nas nossas escolas tá com relação a dança pra fechar esse bimestre e a cultura indígena ela é muito rica em cores em formas em sons na parte de artes visuais na pintura corporal nos adereços vamos a partir de um pequeno vídeo de uma pequena imagem nós vamos trabalhar com os nossos alunos a cultura africana e a cultura indígena com relação a dança e fechar esse bimestre o que é que vocês acham pesquisem vídeos curtos apresente para os seus alunos esses pequenos vídeos eu vou sugerir alguns mas nós achamos vários no youtube e a partir de vídeos ou pequenas imagens fotografias que nem nós vimos hoje no centro de mídias uma aula completa em relação a algumas duas ou três imagens que foram estudadas e analisadas tá e podemos trabalhar tranquilamente ok então é uma proposta tá compartilhe com seus alunos alguns vídeos curtos nós sugerimos que vocês ao compartilhar esses vídeos antes assistam esses vídeos antes vejam vídeos curtos não adianta querer passar um vídeo de 15 20 30 minutos nem de 15 nem de 10 para os nossos alunos nós vamos compartilhar vídeos de um minuto dois três minutos que são vídeos representativos daquilo que nós estamos querendo estudar eu sugiro aqui para vocês alguns vídeos a dança da chuva tem aí o link do youtube a dança dos índios chavantes da aldeia são pedro da nova chavantina também tem o link do youtube a apresentação de danças dos índios guarani também nós temos o link do youtube e a apresentação dos povos indígenas da etnia chavante a ue uptabe vocês vão gostar desses vídeos a música e a dança é completamente diferente do que nós estamos acostumados a ver na televisão e às vezes na televisão nós vemos algum estereótipo de índio né algum é o que é ser indígena no brasil ser indígena no brasil é manter a sua cultura a sua cultura é ter pajé é casar entre eles os povos né os povos se casam entre eles às vezes há casamento entre os estados né um indígena do estado do nordeste vem pra casar com uma indígena do estado de são paulo mas importante o casamento entre eles é a manutenção da cultura a manutenção da cultura dos valores dos povos da floresta não significa com isso que eles não têm acesso à tecnologia ontem eu vi pela tv é alguma alguns índios visitando em otim em minas gerais que é o maior museu a céu aberto do mundo eles foram visitar uma exposição de fotografia dos índios brasileiros eles observaram as fotografias mas eles são índios é do século 21 tem celular se comunicam pela internet tem computador tem wi-fi mas moram na floresta outras vezes moram numa região mais centralizada como os nossos índios de são paulo da região de da região aqui de são paulo de barueri né do litoral paulista nós temos várias etnias e até aqui na cidade de Mauá nós temos os índios pancararus eles moram em casas eles estudam nas nossas escolas e eles são da região do bairro de Sônia Maria vocês conhecem alguns? para ser indígena é importante manter a sua cultura então ontem eu fazendo parênteses eu vi um dos índios visitando em otim com o celular com várias fotografias que eles tiraram dos seus parentes da sua visita mas ele explicou o seguinte olha eu tenho essas fotografias minhas dos meus parentes no meu celular mas quando algum deles falecer eu retiro essa fotografia do meu celular porque faz parte da nossa cultura é quando há um índio morto na etnia dele ele apagar a imagem desse parente morto está vendo isso é cultura indígena independente se ele está usando um celular ou não ok então é esse índio brasileiro esse índio autêntico e a África a África autêntica no século 21 que nós devemos estar trabalhando com os nossos alunos competência número 10 agir competência número 10 da BNCC base nacional comum curricular agir pessoal e coletivamente com autonomia responsabilidade flexibilidade resiliência e determinação tomando decisões com base em princípios éticos democráticos inclusivos sustentados e solidários não é uma opção de nós professores está na BNCC é uma norma nós devemos trabalhar a 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 trabalhar de maneira que a gente consiga um bom entendimento com a nossa comunidade como como podemos trabalhar né é um desafio para os professores de arte aliás os professores de arte são desafiados sempre né sempre são desafiados no seu trabalho e a proposta para esta semana fechando segundo bimestre fechando dança é trabalhar dança africana na África no século 21 que está acontecendo na África agora a partir de pequenos vídeos lembrando que o norte da África é árabe e a partir do sul do deserto do Saara nós temos a África negra e trabalhar também o índio brasileiro dança cultura do índio brasileiro é uma proposta do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio mostrando fotografias e mostrando pequenos vídeos vídeos curtos que eu assisti previamente e que podem ser trabalhados com os nossos alunos aqui na nossa diretoria de Mauá é uma sugestão apresenta uma fotografia apresenta um vídeo e pede para os alunos trabalharem em cima fazendo releituras fazendo comentários fazendo desenhos é uma sugestão muito bem agora nós vamos para a parte dois da nossa TPC uma conversa com os professores de arte que se inscreveram durante a semana para gravar vídeos lá no centro de mídias planejar a aula e gravar vídeos no centro de mídias nós tivemos três professores inscritos a Cristiane Carbone a Janaína Betega e a Caça Cunha Barbosa nós apresentaremos esses três professores e quando eu acabar de passar os slides os professores começarem a se apresentar nós podemos parar a gravação tá bom Lilian? a Cristiane Carbone ela é uma artista plástica da cidade de Mauá com um trabalho bastante amplo em relação a cultura e patrimônio cultura e patrimônio brasileiro cultura e patrimônio paulista a Janaína Betega ela é bailarina também professora de arte da nossa diretoria de ensino de Mauá vai falar um pouquinho com vocês sobre o trabalho que ela realiza na cidade de Ribeirão Pires em suas escolas e também como bailarina e agora também gravando vídeos para o YouTube e temos a professora Cássia Cunha Barbosa é professora de arte que estudou história da arte na Itália porque morou na Itália durante algum tempo tem um conhecimento bastante grande de história da arte italiana e também fala língua italiana e dá aula de italiano nós vamos fazer essa conversa com professores fechando esse segundo bibestre que nós estamos trabalhando dança mas apresentando esses professores porque foram professores que se dispuseram a gravar vídeos para o centro de mídias e eu sei que muitos dos professores não tiveram essa chamada ou seja não ficaram sabendo dessa chamada e também não se inscreveram então durante essa semana eu recebo no nosso e-mail arte.maua.silvia arroba gmail ponto com inscrições de professores que gostariam de montar uma aula e gostariam de gravar para o centro de mídias claro que não é obrigado tá mas se alguém gostaria de participar nós vamos então trabalhar esta semana com algumas inscrições ainda para o centro de mídias e para outras atividades que nós viemos a realizar durante esse ano esses três nomes foram enviados para o centro de mídias mas não serão gravados este mês teremos uma gravação no dia 28 na escola PEI Hans Grudzinski com os professores da escola tá mas nós vamos então terminar a nossa gravação mas continuar com a conversa em relação aos nossos professores chamando agora para falar com vocês um pouquinho sobre seu trabalho a Cristiane Carbone Lilian Tatiana Tchau Tchau